Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coctel F, a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que vocês gostam, que é o Verlant. Bom, então esse é o terceiro episódio dessa série sobre músicas em francês que falam sobre francês. Então a gente teve uns assuntos diferentes entre corrigir a ortografia e também falando sobre a música francesa. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto mais jovem, que pra mim também é meio complicado, porque, assim, eu não sou assim tão jovem pra estar por dentro de todo o assunto do povo lá do TikTok, do povo que fala ao contrário. Então, em francês, pra quem não tá ligado nesse tipo de gíria, as pessoas mais jovens, digamos assim, os adolescentes, eles têm um tipo de gíria que se chama Le Verlant, que significa colocar as coisas no inverso. Então você troca o começo com o final da palavra, e aí você forma uma palavra completamente diferente, mas pra dizer aquela mesma palavra. Só que, assim, fica difícil de seguir quando tem bastante coisa, sabe? Mas vamos lá, vamos escutar essa música, ou vamos conversar sobre essa música, melhor dizendo, que se chama Le Verlant. Essa música é do Queredin Soltani. Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza se é assim que fala o nome dele. Mas ele dá, nessa música, uma explicação direta de, ó, pra falar isso, você diz isso. Pra falar aquilo, você diz aquele outro. Então, é praticamente uma aulinha de Verlant. Vamos lá ver como é que tá? Então, a primeira coisa que ele fala é Então, copin, em francês, é um amigo. Então, pra dizer amigo, você fala potô. Então, potô também vem da palavra pot, que é um amigo também. Então, copin é a forma em francês que você pode chamar, uma das formas em francês, né, que você pode usar pra falar amigo. Pot também é uma maneira já um pouco mais informal pra falar amigo, mas aí, derivado ainda de pot, quando você tem potô, é mais jovem. Aqui não ocorre esse fenômeno de trocar o começo pelo final da palavra, mas é a gíria que eles usam. Então, vocês vão ver que não vai ser em todas as palavras que vai ter essa inversão, mas ele vai trazer aqui também outras gírias que são bastante usadas e que todas elas vão construir esse vocabulário mais adolescente de gíria, Le Verlant. E ele continua, Então, pra um amigo próximo, você chama de gordo. Então, quando você tem uma amizade já bem íntima, ao invés de chamar o teu amigo de potô, como ele falou no começo, você pode já chamar ele de E aí, gordo? Independente se for gordo ou não, né? Gordo é só ali o nome carinhoso. Por les vacances, tu dis qu'on se va? Esse daí é Verlant, claro. Então, vacances, qu'on se va? É assim que eles vão dizer. Por les voitures, tu dis go va? Go va, até onde eu sei ali, também não tem uma inversão. Eu acho que não tem. Vago? Acho que não. Então, go va, eu acho que vem do hip-hop. Às vezes, nas letras de hip-hop, eles colocam, assim, os termos diferentes e aí os jovens começam a seguir. Então, tem um monte de gíria pra falar carro, mas go va vai ser de um público bem jovem. Então, tem, sei lá, Banyolo, Cass, Essas também são gírias pra falar carro. Vocês lembram de mais alguma? Tu faire avoir, c'est vodka. Então, tu faire avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Se faire avoir. Quando eu uso essa expressão em francês, je me suis fait avoir, se faire avoir quer dizer eu fui enganado. Me passaram a perna. Fui lá na feira. Comprar mamão. Chegou podre. Je me suis fait avoir. Então, me enganaram. Me passaram a perna numa mão. Posso usar nesse sentido. Mas ali, então, je me suis fait avoir em francês. E aí, ele usa o verlan. Ele fala, je me suis fait avoir, c'est vodka. Então, na gíria, você pode usar a palavra carote, que é cenoura, pra substituir o avoir. Então, se o faire avoir é ter sido enganado, ter sido passado a perna, você pode trocar o avoir por carote. Então, ali a gente já tem uma gíria, mas aí, os jovens chegam e no verlan, eles vão trocar o sentido da palavra carote e eles falam que c'est vodka. Ao invés de carote, vodka, c'est fait vodka. Pra dizer que você foi enganado, que te passaram a perna. No verlan. Un braquage c'est quebra. Então, braquage é quando entram na sua casa pra roubar. Como é que fala isso? Braquage é roubo? Será? Roubo, 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 roubo. Tá certo. É. Então, un braquage c'est quebra. Então, eles ali inverteram e fica quebra. Un braquage, un roubo. Un quebra. Pour dire que j'adore t'il y kif. Então, kif também não é uma inversão do verlan, mas é uma gíria bastante usada. Não só pelos adolescentes também. Essa eu já acho que ela é um pouquinho mais abrangente porque eu conheço. Tem umas aqui que eu não conheço e nunca ouvi falar. Eu tive que estudar pra fazer o vídeo. Mas o kif, assim, ah, sajo kif. Ah, isso daí eu curto. O kif é mais ou menos o curto no nosso português brasileiro. Pour dire cheveux tu dis tif. Esse daí eu não conhecia, mas quando eu fui pesquisar na internet parece que tem vários até salão de cabeleireiro que se chama tif. Então, pra dizer cabelo você diz tif. Esse eu não conhecia. E por quanta faim tu dis amf. Verlan, de novo, trocando o sentido da palavra fome, faim, pra amf. un africain, tu dis kampf. Então, ali, ele também é um pedacinho, né, da palavra de africain. Então, pra um africano, você vai dizer kampf. E por dire bourgeois, tu dis bojour. Então, um burguês, você vai inverter e bojour. Não. Joabur. É complicado esse negócio de violão, mesmo com as anotações. pra flirter, tu dis pecho. Então, pra flertar, você vai dizer pecho. E pecho, esse eu conheço, é o verlan de choper. Então, choper é quando você pega alguém ou você pega alguma coisa. Então, você pode dizer que você choper um vírus, por exemplo, choper um vírus, pra dizer que você pegou e choper já é uma gíria. Tá? Ou você pegou alguém. Você pode dizer também já é choper la voisine. E você, quando usa o verlan, aí vai ficar pecho. Então, no verlan, choper vira pecho, que é o pegar. Por isso, ele usa ali pra flertar, você diz pecho. Por dire joan, tu dis bedo. Um joan, então, é um baseado de maconha. Mas aí, eu não sei como traduzir o o resto, porque pra mim baseado já é gíria. Não é? Um joan é um baseado. Um joan baseado. Tá. Então, na gíria mais jovem, a gente vai falar um bedo. Um bedo e seria o que? A tradução um fino ou um uma perninha de grilo. Uma perna de grilo. Mas é que perna de grilo é necessariamente pra falar que é fininho, né? Não é simplesmente uma gíria pra dizer é um beck. É. Então, bedo vai ser a forma bem informal de chamar um baseado. Então, o joan é mais usado por todo mundo, o bedo vai ser mais jovem. Então, garota da noite, misto. Mistos também você pode usar pra xingar. Tipo, é puta mesmo, né? Mas ao invés de usar puto, você pode usar misto. Tanto pra xingar alguém, quanto pra realmente falar de uma prostituta. Você pode falar misto, un misto, né? Mas, de novo, é bem jovem, tá, gente? Por dizer avoir Então, avarento, você vai dizer crevar. E, pra mim, crevar é uma gíria, mas ela já parece, assim, até um xingamento. Porque quando você fala que uma pessoa é avarenta, é porque ela é próxima do dinheiro ali, ela cuida bem do dinheiro. Mas quando você usa crevar, em francês, na minha opinião, ele já é meio que um xingamento, assim, é um avarento com um filho da puta junto. Un immigré, c'est un blédard. Então, ele fala um imigrante, então é um blédard. E eu pesquisei, essa palavra, ela se refere principalmente para os imigrantes africanos. Eles mesmos se chamam de blédard. E aí, vem o refrão. Ele fala assim, Je suis désolé, je suis une brèle en anglais. Ou seja, me desculpe, mas eu sou muito ruim. Em inglês, une brèle, que também é uma gíria para se dizer quando a pessoa é ruim, né? Quando a pessoa não manda bem em alguma coisa. Em francês, você pode dizer também, nul, je suis nul, para dizer que eu sou muito ruim. Ou, Je suis une brèle. Aí, na gíria, vem mais informal. Então, Je suis une brèle en anglais. Pas trop ma tasse de thé. Então, ele diz, não é muito a minha xícara de chá. E aí, é uma expressão, na verdade, em inglês, que é It's not my cup of tea. Então, não é o que eu prefiro, né? E ali, ele traduziu para o inglês, c'est pas ma tasse de thé. Não é a minha xícara de chá. Mas que a gente pode usar também essa expressão em francês, traduzida do inglês, para dizer que não é o seu assunto preferido. Não é o que você gosta muito. E depois, ele diz uma frase em inglês que eu não entendi nada. Ele escreve assim, Baby, never stone, não, eu vou até ler aqui. Baby, never stone, we stay. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Em inglês, Baby, never stone, we stay. E ele continua, O je m'en sort mieux, c'est dans ma langue, le verlan. Então, onde eu me dou melhor, sans sortir, sans sortir bien, então, é se dar bem em alguma coisa, ou entender bem de algum assunto, né? Então, onde eu me dou bem, é na minha língua, no verlan, c'est dans ma langue, le verlan. je suis bi-langue, je le parle même couramment. Então, eu sou bilingue, eu falo, o verlan, até fluente, eu falo fluentemente, je le parle même couramment. E ele continua, ele faz a mesma partezinha que ele fez do inglês, ele fala do alemão, ele fala, je suis désolé, je suis un cancre en allemand. E un cancre é a mesma coisa que être nul. Também, então, uma outra maneira de você dizer que você é ruim, um cancre é tipo um aluno ruim, um aluno que não vai estudar, c'est un cancre. Então, ele diz, je suis désolé, je suis un cancre en allemand. E aí, depois, ele coloca uma frase em alemão também. Vamos ver a frase em alemão, eu também não entendi. Mas, eu acho que é essa a ideia da gente não entender a frase nas outras línguas. E aí, ele continua brincando com aquela expressão, só que ao invés de falar pas trop ma tas de thé, ele fala pas trop mon bol de l'est. Então, aí ele já faz mais uma adaptação. Eu não sei se essa adaptação é referente à cultura francesa ou à cultura alemã, porque ele está falando que ele não é bom em alemão. E ele fala pas trop mon bol de l'est. Então, não é muito o meu bolo é uma cumbuca. Não é muito minha cumbuca de leite. Então, antes ele falou não é minha xícara de chá e agora ele falou não é minha cumbuca de leite. Mas, de novo, continuando com essa ideia de não é o meu assunto preferido. Le is du sprest nicht du schlafen. Eu não falo, você dorme. Então, para mim também não faz sentido essa frase em alemão. Mas esse é o refrão e aí ele continua com a aulinha de Verlain explicando. Então, pour dire bonjour to dire wesh. Wesh também não é uma palavra invertida, mas é uma expressão. Eu acho que essa expressão ela vem do árabe, se eu não me engano. Só que no árabe significa alguma coisa um pouquinho diferente. No francês, você pode simplesmente falar oi. Por isso ele diz por dire bonjour. Então, para falar oi, to dire wesh. É a mesma coisa com e aí, beleza? Mas eu sei que o wesh também pode ser usado como uma palavra para você mostrar a sua surpresa em uma interjeição, sabe? Tipo, nossa, wesh. Uma frase completa tu diz wesh, que é a mesma coisa com oi, tudo bem? E aí, beleza? Wesh, bem? Por onereux, tu diz rush. Então, onereux é algo caro, né? Que vai ter bastante valor. Eu não sei se tem uma outra palavra em português brasileiro. Eu coloquei caro aqui também. Então, por onereux, tu diz rush. E rush é o verlan de caro, que é cher, né? Então, algo que é caro, cher, a gente faz o verlan e fica rush. Pour dire mon frère, tu diz ruff, que é também o verlan de meu irmão. Para o meu irmão, para dizer meu irmão, você diz ruff. Nesse sentido de meu amigo, né? Quando a gente usa também em português o e aí brother. É o meu brother. Então, esse é mon frère, ou ruff. Por português, tu diz tós. E nesse sentido, eu acho que tós deve ser um pouquinho pejorativo. Eu não tenho certeza, eu pesquisei um pouco e eu encontrei pouca coisa. Se vocês puderem me ajudar também, então, é uma gíria mais pejorativa para português, tós. E depois, une belle fille tu diz bastós. Então, para uma menina bonita, uma bela filha, você vai dizer bastós. E bastós, na verdade, significa munição de uma arma de fogo. É um bastós. Então, uma menina muito bonita, você usa bastós. E é engraçado de ver que eles usam bastante dessa questão de armamento de guerra para falar de mulher bonita. Então, bastós, aqui a gente viu nessa gíria mais jovem. Mas, para uma mulher bonita, você também pode chamar de canão, por exemplo, um canhão. O que é muito engraçado porque em português, se a gente fala que a menina é canhão, a gente sabe que não é uma coisa muito boa, né? Pois em francês, é ao contrário. Une fille, canhão, é uma mulher muito bonita. Acho que a gente pode também chamar de bomba. Sete filles, sete une bomba. Para dizer que é muito bonita. Então, olha lá, munição de arma de fogo, canhão, bomba. É tudo coisa boa, tá bom? No francês. Pour gratuit, c'est gratos. Gratos também é uma gíria que eu já ouvi bastante, então, de todas as idades, falando gratos. Para mim, não é uma coisa especificamente jovem. Pour associer, tu dis mon soce. Então, para associado, simplesmente, sós. Mas ali, associado, não quer simplesmente dizer o seu sócio, mas você também pode falar de um amigo muito próximo, você pode chamar de sós. Por dire, ça va, tu dis saboum. Então, para dizer tudo bem, você diz saboum. Amexelou, tu dis macdum. Infelizmente, eu não consegui entender essa frase inteira, mas vamos lá. Amexelou, chelou, já é um verlão, é o verlão de lux. Lux significa alguém estranho, alguém meio suspeito. Amexelou, então, um cara estranho, e ali, eu já estou falando no verlão, tu dis macdum. Eu pesquisei, não consegui entender o que significa esse macdum, talvez seja uma referência cultural, alguma pessoa específica, mas não sei, fiquei boiando. Aí, alguém entende o que é essa parte? Por rassurer, tu dis tanquete. Então, para rassurer, que é dar segurança para alguém, é segurar, segurar alguém? Não, é assegurar. Então, para assegurar alguém, para dar confiança para a pessoa, por rassurer, você vai dizer tanquete, que vem de tanquete, pá, não se preocupe. Então, não se preocupe, tanquete, não se preocupe, mas é uma coisa que a gente fala tanto que ela vai sendo lapidada. Então, se alguém simplesmente fala tanquete, quer dizer, não se preocupe, por mais que ele não esteja falando não. Porque como a frase, ela foi virando tanquete, pá, tanquete, pá, tanquete. Então, na tradução literal, é simplesmente se preocupe, só que ela quer dizer não se preocupe. Tanquete. Não se preocupe. E por exclamar, tu diz arrête. Então, quando alguém está te contando uma coisa que você não está nem acreditando e você fica mentira, é aquela coisa. Arrête, ça c'est pas vrai. Pare, né, pare de me falar isso que é mentira, não estou acreditando de tão surpresa que você está. Então, por isso, para se exclamar, por se exclamar, tu diz arrête. un beau garçon tu dis gosse beau. E aí, é o verlão direto, né? Então, para um menino bonito, você vai dizer normalmente é bogosse, tá? Então, um menino bonito, a gente chama em francês de ah, c'est-lice, c'est-un beau gosse. Para dizer, é um moleque bonito. Un gosse. É uma gíria para falar um moleque, mais ou menos. E, então, un beau gosse, mas ali no verlão, então, vira un gosse beau. Eu tenho que tomar cuidado, porque gosse, eu sei que significa moleque em francês da França. Só que no francês do Canadá, eu ouvi falar que significa testículos. Un mec fidel tu dis mito. E essa é a única frase onde ele não está usando sinônimos, porque ele fala o quê? Un mec fidel. Então, un mec, um cara fiel. Un mec fidel, um cara fiel, você chama de mito. E a mito, na verdade, é um cara mentiroso. Então, o mito é aquele contador de histórias, aquele seu amigo que chega falando que fez, assim, milhões de coisas e que você sabe que não é verdade, mas ele é cheio de querer contar as histórias e de coisas que você sabe que não são, assim, tão possíveis. Informateur, c'est pucave. Então, informateur vai ser uma pessoa que é um delator, um informante, e eles chamam de pucave. Então, na gíria. X9. X9. É isso aí. Então, um pucave, um X9. E lá na última frase, une fille très moche, c'est un trav. Então, uma menina muito feia é um trav, que é só o diminutivo da palavra travesti, que você pode chamar de trav. Gente, esse foi o vídeo sobre o Verlão, esse foi o último vídeo da nossa série de músicas em francês falando sobre a língua francesa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tentei trazer aqui o máximo do que eu consegui pesquisar e do que eu consegui lembrar com a minha experiência, minha vivência em francês, mas qualquer coisa que vocês puderem complementar, eu vou ficar muito feliz de estar vendo o comentário de vocês aqui embaixo. Beleza? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Até a próxima, pessoal! Tchau!